Se a gente quiser fazer alguma coisa a respeito, vai ter que aprender a identificar quando é que isso acontece e vai ter que aprender a intervir. A gente, às vezes, se impressiona em pensar por que está aumentando tanto o número de casos de violência e de agressões que acontecem dentro de uma escola. E quando a gente pensa, existem idades que apresentam um pouco mais de risco. O curso que a gente montou sobre bullying, nós tentamos fazer uma coisa muito prática. A gente precisa pensar no papel que a violência ocupa, quem é o autor, quem é a vítima, quem assiste, se todas essas pessoas são influenciadas pelo que acontece ou não. Que tipo de influência? Todas as vezes a pessoa vai ter depressão? Essas questões são importantíssimas para um profissional que trabalha com violência ou trabalha com saúde mental de estudantes. Você tem um monte de casos de violência, de bullying e de cyberbullying dentro da universidade. O que nós temos disponível para avaliar essas questões aqui no Brasil objetivamente, mas também alguns cuidados que o profissional vai ter no olhar dele para a situação da escola e da violência na escola e algumas propostas de intervenção.